Pede bem só pro baizinho, paga o pau é um likezinho, nós to envolvido tudo, passa a cena pra mim Pede bem só pro baizinho, paga o pau é um likezinho, nós to envolvido tudo, passa a cena pra mim Gente, passamos dos 400 reais de doação Oi, da hora, sai louco aí rapaziada, feliz de verdade aí Hoje nas duas primeiras fases eu achei que eu poderia ter dado um desenho um pouco melhor assim Mas acho que na final aqui valeu a pena, tá ligado, pelo desempenho Valeu a pena, irmão, faz tempo que você não rima também, né? Não, tô parada, só rima quando eu venho pra cá, pum, tá ligado É isso, mano Mas vamos aí, da hora, uma satisfação, batalhar com o Vinho de primeira vez, bagulho foi chave Quando tiver uma batalha com o público, bagulho vai ser mil grau E vamos aí, isso vai dar um salve, vai ser o freestyle do campeão Isso, vou fazer aqui um agradecimento às pessoas que estão doando aqui Muito obrigado Aqui, ó, vou nessa câmera aqui, que essa câmera é mais pertinho, pra vocês se sentirem mais pertinho de mim Niágara Rodrigues da Silva, muito obrigado Gustavo Úbeda Gomes Será que esse cara é de Tupan, mano? Será que é o Úbeda lá, velho, da família de Tupan? Muito obrigado, Gustavo Alessandro da Silva Santos Jr. Ai, meu Deus do céu, caiu a internet Aí, voltou Victor Canebley Bittencourt, muito obrigado Bernardo Rodrigues Costa, gratidão Alexson Silvano Couto, gratidão Matheus Leite Serra E é isso, gente Valeu demais Quanto que bateu aí a doação? 428 reais, mano Ainda dá tempo, vai ter o freestyle do campeão Dos campeões Então, gente, se você quiser doar aí, ó Pra fechar com chave de ouro a doação pros meninos Vamos que vamos DJ Freestyle dos campeões Freestyle do campeão Nossa, esse beat é louco, hein? Ei Aquele pique, aquele pique, família Tamo junto, valeu a todo mundo que assistiu aí Curtiu a batalha, certo? Naquele piquezão, aí Satisfação tá com o Vini Que é um moleque da hora Tá construindo também a sua própria trajetória Moleque é zica, vem direto de Itapevi Onde tem vários parceiro que manda muito é MC Tem o Mike Alvarenga, outros moleque pesado Que sempre representa na arte do improvisado Tô meio enferrujado, tô um tempo parado Mas quando eu piso e vejo adversário eu tô preparado Porque é assim, cê tem que tá pronto pra cada momento Isso é improviso de verdade, é fortalecer o movimento Valeu todo mundo que pagou fixe Quem sabe eu não pago a conta de luz ou a atrasada da Netflix É, porque é assim, nóis fica devendo algumas pessoas Mas cê sabe que nóis é gente boa Eu não quero ter dívida com ninguém Na verdade quero que sobre no bolso os placos de 100 Várias notas também, pode ser até os de 200 Pra nóis fechar no baile o copão de 700 Mas lembra que não é só diversão Também ajudar a mãe, não precisa nem botar numa mansão Mas só de pagar uma conta e ajudar tá bom E assim que os moleques seguem ou improvisam o som Falando em som, dia, dia 29 tem lançamento Acompanha lá Sky que eu tô demonstrando o meu talento Fui Aí, aí, aí Aham Pode ir pra Apollo Aí, maior satisfação Por você eu tenho muito mais que admiração Sempre assisti suas batalhas Pô, era mó fã E hoje nóis tá aqui Quem dirá amanhã é muito legal Eu vim e manda um improvisado Mesmo tendo parado Estando um pouco enferrujado Mas ao poucos a gente vai improvisando e melhorando E aos pouquinhos a gente vai desenferrujando Agradeço todo mundo que sempre tá me apoiando Geral que tá na live Sempre observando O vindo evoluindo e mandando umas boas rimas Chegando na batida e mantendo a disciplina Valeu pelo dinheiro a nóis aí no free E bora satisfação geral pra todos os MC É nóis Aaaaaaah Valeu demais, satisfação, mano Bora fazer uma entrevista ao vivo aqui com a galera Valeu DJ do França Muito obrigado JP Colossinho Produtora SH Lobo Luan E a todos os nossos moderadores aí Certo, mano? Vamos que vamos Pega o mic aí, paizão Aqui mesmo Yeah Salve, salve Boa noite Eita porra, DJ Eita porra Só não quebra Só não quebra Calma, calma Bagulho não quebra não É tudo ao vivo, gente Pede bem só pro vizinho Paga o pau e o likezinho Nós tá embaldindo tudo Paz sacerdão pra mim Pede bem só pro vizinho Paga o pau e o likezinho Nós tá embaldindo tudo Paz sacerdão pra mim Pede bem só pro vizinho Paga o pau e o likezinho